Oi gente, tudo bem com vocês? Já vim mostrar as flores e as plantinhas aqui na casa da minha avó. Eu tô de férias. Olha só esse, eu acho que esse é um pé de aranto. Se não for, vocês falam aí nos comentários, ele tá cheio de brotinho. Muita folhagem, muita flor. Olha que lindo, eu adoro essa plantinha. Eu não sei o nome de nenhuma planta. Pra não dizer que eu não sei, eu acho que eu sei. Tem umas suculentas enormes aqui. Essas já estão com um botãozinho pra dar umas florzinhas. Olha só esse que lindo. Umas folhagens assim, ficam volumosos, sabe? Fica super bonito. Tem esse que eu não sei o nome, mas que brota muito rápido. Esse também é muito lindo. Mais daquele primeiro que eu mostrei. Muito legal. Queria levar uma muda pra mim, mas não sei como vai ser. Olha só essas suculentas. Que enormes que estão. Olha o tamanho disso. Esse eu acho que é dinheiro em penca. Que eu tô mostrando. Eu acho, mas não tenho certeza. Mais uma suculenta. Não sei o nome dessa suculenta também. Se alguém souber. Olha o tamanho disso. Já tá com florzinhas também, né? Vários botões. Eu acho que esse é uma jibóia. Eu acho que esse é uma jibóia. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer um tour de novo, né? Achei elas muito lindas. Vou ver um barulho aí, é o vento aqui que eu tô gravando, mas tá um vento hoje. Tem até umas cebolinhas plantadas, vocês viram? De novo, pelas suculentas. Essa árvore que eu não sei o nome. Árvore não é uma pede planta, mas ela fica tipo bem grande mesmo. Esse aí também não sei o nome de nenhuma, pra falar a verdade. Olha que lindo. 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 Olha que lindo.